Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 12, uma palavra de exortação que Tiago fala à igreja. O maior epístolo universal fala a todas as igrejas, dizendo o seguinte, Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante. Todos acharam Tiago lá no final da Bíblia, depois de Hebreus em Tiago. Capítulo 4, versículo 1 em diante diz, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podreis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras? Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, que és, quem és, que julga o próximo? Amém. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, que sempre nos exorta, sempre traz palavras exortativas, palavras de edificação, palavras de alento, palavras que precisamos ouvir e colocar em prática para sermos melhores cristãos. Te louvamos pela igreja aqui presente, por cada um dos teus filhos, e que todos possam ir edificados, e assim que possamos também participarmos da Santa Ceia com muita alegria. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele se assentasse, moço. Meus queridos, sempre é um prazer, quando ocupamos a tribuna, para trazer uma mensagem dos céus aos nossos corações. Eu quero, baseado nesse texto, vos falar sobre o tema As guerras que surgem em nossa caminhada de fé. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada, e nessa jornada não é nenhum parque de diversão. A nossa jornada de fé é cheia de batalhas, é cheia de percalços, é cheia de obstáculos, é cheia de, muitas vezes, caminhos que precisamos realmente ter Cristo conosco para vencermos. Vivemos em um mundo também onde as guerras são uma realidade que enfrentamos no nosso dia a dia. Existem guerras entre as nações, existem guerras dentro de um país, existem guerras dentro de uma sociedade e na sociedade, existem guerras por interesses, por causa de interesses pessoais, de avareza e outros tipos de interesses pessoais, e por isso existem guerras entre pessoas. E também existe guerra dentro das famílias. Muitas vezes, não é, mas muitas vezes pode acontecer até guerra entre irmãos da igreja, que não deveria acontecer, mas pode acontecer. E também não deveria acontecer guerras dentro das famílias, mas também acontece guerra, muitas vezes, dentro da família. Mas existe uma outra guerra, que essa é quase a pior das piores. A guerra dentro do nosso próprio coração. Guerra interna, guerra lá na alma, guerra nos seus pensamentos, guerra no seu coração. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 1, sem dúvidas, as piores guerras, os piores problemas não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. São os dilemas da alma, são os dilemas do coração, são dilemas que muitas vezes você não encontra resposta. E você vem à igreja, e você ouve uma mensagem, e muitas vezes você não consegue usufruir e tirar e extrair a palavra, o bom da palavra, para acalmar o coração. E muitas vezes o coração continua em guerra. Nós vemos que existem muitas guerras. Guerra contra as pessoas, por exemplo. O Salmo 133, versículo 1, diz Oh, quão bom e quão suave. Que os irmãos vivem a união. O Salmo 133 nos orienta a viver uma profunda união entre a irmandade. E é esta a nossa oração, que cada dia essa igreja possa consolidar mais a sua convivência um com o outro, a amizade, um respeitando o outro, um ajudando o outro, um abençoando o outro. Em toda a Bíblia, existem orientações vindas dos céus para que venhamos a viver unidos, porque isso é bom e traz bênção e prosperidade a toda a igreja. Um dos lemas, dos temas que nós estamos falando em todo o Estado e Sudoeste do Paraná, através da nossa convenção, é que precisamos ser uma igreja mais unida. Se somos unidos, precisamos lutar cada dia mais por uma igreja mais unida. Mas, infelizmente, muitas vezes, percebemos irmãos, crentes, vivendo uma guerra um contra o outro. E a Bíblia diz que isso não deveria acontecer no meio dos irmãos. Não deve acontecer guerra no meio dos irmãos. A igreja de Corinto foi um péssimo exemplo dessas guerras existentes entre a irmandade. Pois, vez em quando, um crente estava levando um outro crente até o tribunal. E isso foi condenado pelos ensinos de Paulo e também pela igreja. Tiago, na sua carta, que ele está denunciando diversos tipos de guerras que estavam minando a fé, que estavam minando a alegria, que estavam minando a paz no meio dos irmãos. E ele vem orientando a igreja que isso não deveria acontecer, não deve acontecer. Mas, Tiago vai falando de diversas guerras na sua carta às igrejas, dizendo dessa guerra entre irmãos. Ele vai falando de guerras entre as classes sociais. Ele vai falando de guerra dos ricos contra os pobres. Ele vai falando da guerra entre patrão e empregado. Ele vai falando de guerra entre crentes, um ferindo os outros com a língua. Ele vai falando de crentes com temperamentos descontrolados. Ele vai falando de crente vivendo em constante clima de hostilidade com seus irmãos de fé. Então, Tiago, ele, na sua carta, vai falando todos esses tipos de guerras e dando orientação e dando conselho que isso não deve acontecer com aqueles que são salvos, com aqueles que receberam Cristo, porque em Cristo nós somos todos iguais. em Cristo nós realmente começamos a entender que o meu irmão é superior a mim e não eu ter a superioridade e querer subjugar meu irmão. Os crentes ali na igreja e vem agora Tiago aconselhando, porque os crentes estavam falando mal um dos outros e julgando um aos outros conforme eles pensavam e faziam as suas próprias avaliações. E Tiago vem dizendo isso não é bom que aconteça. Porém, eu quero dizer nesta noite que sempre a orientação bíblica para cada crente faz-se necessário que cada um possa examinar bem a si próprio, cada um examinando o seu coração, cada um examinando bem a sua vida para depois então entender que você não foi colocado como juiz, mas você precisa realmente saber considerar o sermão. Nós não fomos chamados para sermos juízes, nós não fomos chamados para julgar ninguém, Deus sim é o nosso grande e justo juiz, como podemos estar em guerra uns com os outros se nós pertencemos à mesma família. Aqui, irmãos, a igreja em Cristo nós somos a mesma família, temos Deus como pai, temos Deus como senhor e nós temos um outro como irmão e nós temos que realmente falar de boca cheia, sem nenhum constrangimento, seria uma vergonha dizer este é meu irmão. É claro que tem irmão mais chato, tem irmão mais complicado, mas é irmão e sendo irmão tem que ser aceito e amém e pronto, porque irmão você não escolhe, ou você escolheu teu irmão? Ele veio e foi recebido na casa com alegria e é irmão e assim é na igreja irmãos, as pessoas vêm, aceitam Jesus, tomam um banho da graça, aleluia, tem Cristo no coração e passam a ser nosso irmão, aleluia, e nós precisamos, como diz a Bíblia, é suportar um ao outro, ser crente irmãos, é praticar isso, o verdadeiro amor, fazer suportar um ao outro, uns tem cara, mais feio, outros cara mais alegre, outros é mais sorridente, outro é mais na dele, outro é mais falante, outro é mais quieto, mas é irmão, é assim na família, com muitos filhos, é assim na igreja, mas todos somos irmãos, e não existe irmão perfeito, irmão perfeito é só o nosso irmão maior, Jesus, Jesus, aleluia, ele é o exemplo para nós copiarmos, então irmãos, qualquer guerra que muitas vezes surge, no meio da igreja, não deveria acontecer, porque isso sempre vai ser pedra de tropeço para a conversão de outras pessoas, e para a evangelização, nós precisamos ser conhecido lá fora, como a grande família, que vivemos que vivemos o verdadeiro amor de Cristo, e esse amor tem que ser na prática, não pode apenas ser na nossa fala, apenas o nosso vocabulário, apenas ouvindo o que Jesus disse, é que devemos amar um ao outro, não, não, nós precisamos praticar, porque a Bíblia sagrada é muito clara, diz-se, Jesus mesmo diz, a sua palavra, diz que nisto conhecerão lá, que são meus discípulos, aqueles que amardes um ao outro, se nós amarmos de coração um ao outro, é assim que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus, se não tiver amor em nosso coração pelo outro, nós não seremos discípulos de Jesus, então, irmãos, deixa o amor brotar e expandir na tua alma, no teu coração, mas, essa guerra é uma guerra que, graças a Deus, não é tão evidente, existe, mas, de vez em quando, a gente chama um, chama outro, conversa, se perdoa e continua e Deus vai abençoando, agora, a guerra contra nós mesmo, a guerra contra você mesmo, você e você, essa é um pouco pior, irmãos, infelizmente, a Bíblia diz, infelizmente, a fonte de todas as guerras está dentro do nosso coração, porque é do coração que procede os maus, a essência do pecado é o egoísmo que invade o ser humano e ele fica, muitas vezes, com guerra, não só com os outros, com ele mesmo, Eva caiu no pecado porque quis ser igual a Deus, ela pensou em ser igual a Deus, Abraão mentiu em um momento da sua vida porque ele quis se proteger, então, o querer ser igual a alguém ou querer pensar somente em si, vai, muitas vezes, fazer com que a pessoa entra por caminho errado, por desejos egoístas e estes são caminhos perigosos, quando o egoísmo, a pessoa só pensa em si, então, a pessoa, muitas vezes, vai mentir, vai ter desejos que não deveria ter porque a pessoa só está pensando em si, quando a pessoa tem desejo egoísta, isso vai levar as pessoas a terem atitudes erradas, levam as pessoas a fazerem até mesmo, irmãos, orações erradas e quando as orações são erradas, toda a nossa vida está errada, tem pessoas que fazem oração erradas, as orações são orações egoístas, tem pessoas que fazem oração até para Deus matar o outro, ah, é, irmão, é, há pessoas que fazem as orações das mais equivocadas, como que é a tua oração? Ah, pastor, mas aquela pessoa me fez isso, me fez aquilo, ore por ele, não para Deus matar, para mudar o coração dele, para mudar a forma dele agir, quantas pessoas estão fazendo orações erradas, porque pensam só em si, são egoístas e o egoísmo leva as pessoas a terem relacionamentos errados e relacionamentos errados sempre vão interromper o nosso relacionamento com Deus, teve uma pessoa que chegou no altar e ele chegou fazendo oração errada, porque ele disse, senhor, eu não sou como esse outro que está aqui, nem sei por que ele está aqui, ele nem podia estar aqui, mas, é um publicano, está aí, agora eu não, senhor, tu sabe que eu, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, oração egoísta, oração pensando em si, a Bíblia diz que Deus não ouviu a oração daquele, porque são pessoas que fazem oração errado e orações erradas levam a atitudes erradas, levam a uma vida errada, levam a ter relacionamentos errados, irmãos, a palavra de Deus nos sonda, a palavra de Deus nos conhece, no Salmo 139, nós vemos a palavra de Deus como um raio X, tirando um raio X da nossa vida, a palavra de Deus revela todas as coisas e até revela os detalhes da nossa alma, da nossa mente e consegue dictar se há alguma malignidade, se há algum pecado na nossa estrutura, na nossa vida, a palavra de Deus mostra e revela os nossos atos, revela a atitude do nosso coração, revela os desejos muitas vezes infundados na nossa alma, e até as nossas intenções, porque a palavra de Deus revela todas as coisas, ninguém consegue se esconder da palavra de Deus que é como o raio X, muitas vezes quando estamos com o coração quebrantado e permitimos Deus trabalhar a nossa vida, então a palavra de Deus tira essa radiografia do nosso interior e percebemos que muitas vezes estamos feios diante de Deus, porque vem a palavra de Deus e tira como um raio X da nossa vida e se você está quebrantado, se você permite Deus revelar o que está na tua alma, no teu coração, a palavra de Deus vai começando a mostrar para você quem você é, quais as suas intenções, o porquê é isso, e não tem como se esconder, e a palavra de Deus vai mostrando como uma radiografia a tua vida interior, as intenções da alma, do coração, e eu pergunto nesta noite, o Senhor tira uma radiografia da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, e como que está essa radiografia? Você detectou que há algumas coisas aí? o médico que estudou, que analisa uma radiografia, ele já começa a ver nos olhos, olhos de um leigo, você não vê nada de errado, não está normal, mas aquele profissional que entende, ele já olha, aqui tem uma mancha, isso aqui está indicando alguma anormalia, aqui alguma outra coisa, irmãos, a palavra de Deus é como essa radiografia, que vai mostrando os defeitos da nossa vida, e a única coisa que nós temos para sermos abençoados, é se humilhar na potente mão do Senhor, e reconhecer as nossas falhas, e reconhecer as nossas faltas, e reconhecer que somos errado mesmo, e reconhecer que diante do Todo-Poderoso nós não somos nada, o nosso coração, irmãos, muitas vezes, é laboratório onde as guerras são criadas, nosso coração, a nossa mente, o nosso coração são como estufas onde germinam e crescem as maledicências, que o Senhor tenha misericórdia, eu pergunto nesta noite, você está vivendo em paz com você mesmo? Você tem paz interior? Existe guerra, quem sabe, permanente dentro da sua vida e você não consegue dormir em paz, você anda aflita, angustiado, você muitas vezes não entende você mesmo, há uma ansiedade, há transtornos, e alguns até, daí dizem que é um transtorno bipolar, e assim vai, mas há uma guerra dentro de você, e você não está contente com você mesmo, você vai para um lugar, agora eu vou fazer isso, e você faz aquilo, daqui a pouco já não é mais aquilo, vai para uma outra coisa, daqui a pouco não consegue ter paz com você mesmo, mas eu quero dizer nesta noite, se jogue aos braços de Cristo, te humilhe aos pés do Senhor, que Ele vai calmar o teu coração, e a palavra que é como esse raio X que vai revelando as mazelas da nossa alma, vai mostrando que nós precisamos renunciar a algumas coisas, precisamos jogar fora algumas coisas, precisamos tirar de dentro de nós algumas coisas que estão nos atrapalhando, tem coisas que atrapalham a tua caminhada de fé, atrapalham a tua vida para você ter paz com os outros, paz com você mesmo, e paz dentro da tua casa, mas, irmãos, existe uma outra guerra que é quase pior do que a guerra dentro de nós, é a guerra com Deus, guerra com Deus, a raiz de toda a guerra que vem existir dentro de nós pode tornar-se como uma rebelião contra Deus, como um crente pode estar em guerra contra Deus, como um crente pode estar em rebelião contra o Senhor, cultivando a amizade com os inimigos de Deus, cultivando amizades com pessoas e convivendo juntos na mesma prática daqueles que têm ideias distorcidas e são aversos a Deus, cultivando amizade com o mundo, não tem como um crente ter amizade com o mundo, as coisas mundanas, aquilo que realmente interfere no seu relacionamento com Deus tem que ser abandonado, tem coisa que o crente acha, isso não faz mal, isso não tem nada a ver, meus queridos, não são as grandes coisas que estão derrotando crentes e tirando o seu relacionamento de intimidade com os céus, são as pequeninhas coisas, se não são tratadas, se não são corrigidas, é isso que vai trazer transtorno à sua vida, meu querido, vivemos uma sociedade corrupta, vivemos uma sociedade onde opera o princípio do mal sobre os homens, quando a Bíblia fala de um mundo que está no maligno, está se referindo ao sistema mundano anti-Deus que reage e envolve as nações, levando as pessoas a valorizar e prestigiar mais as coisas aqui da terra do que as coisas que são de Deus, muitos crentes estão em guerra com Deus porque gradativamente passaram a ser amigos do mundo, praticando as mesmas coisas que o mundo praticam, depois foram contaminadas pela ação desse mundo e por último são amantes de toda a filosofia e dos valores apregoados por esse mundo, a igreja não tem nada a ver com esse mundo maligno, a igreja não é desse mundo maligno, nós estamos nesse mundo mas não somos do mundo, é como um barco, como um navio no mar, o navio está no mar, mas o mar não pode estar dentro do navio, se o mar estiver dentro do navio, aquele navio vai naufragar, nós estamos no mundo, mas esse mundo obstinado ao mal, maligno, anti-Deus, esse mundo terrível, não pode estar dentro da nossa vida, quem está dentro da nossa vida é Deus, é Deus, é os céus, é Cristo que está na nossa vida, tem crente que vai indo devagar, daqui a pouco ele está cultivando amizade com o mundo de maneira que as coisas diabólicas, as coisas maléficas, aquilo que vem do diabo vai sendo aceito, as influências do inimigo vão entrando na alma e na mente soterramente como se nada tem a ver com nada e daqui a pouco os crentes estão achando tudo relativo, tudo é relativo, é o que o mundo fala, hoje o mundo aí fora aceita todas as coisas, todos têm razão, aquele que mata tem razão, aquele que rouba tem razão, aquele que adultera tem razão, aquele que faz as coisas mais complicadas e erradas também tem razão, porque tudo é relativo, tudo é relativo, é o mundo que nós vivemos, hoje é tão relativo que tem grupos que já defendem a pedofilia, que é normal, tem que dar liberdade para o amor, tudo é relativo, e isso está entrando na sociedade, não se espante, se daqui a alguns anos, a pedofilia for aceita como normal, na sociedade que nós vivemos, e a igreja, a igreja, ela tem que mostrar que é diferente, tem coisas, irmãos, tem coisas, que nós não podemos abrir mão, são fundamentos da nossa fé, são fundamentos da Bíblia, não é relativo, é bem claro, não e não, não, negócio, é não, agora, você não pode querer negociar os fundamentos da tua fé, as pessoas fazem guerra contra Deus, irmãos, quando se conformam com esse mundo de pecado, com esse mundo de miséria, e essa tem sido a principal das guerras, e as piores da guerra, e o maior mal que tem acontecido, é crentes fazendo guerra com Deus, porque não aceitam as verdades bíblicas, as verdades de Deus na sua vida, se conformar com esse mundo de pecado e de imoralidade, é como uma espécie de adultério espiritual, foi o que mais Deus combateu a nação de Israel, porque Deus considerou eles aceitarem aquilo que os outros reinos estavam fazendo como um adultério espiritual e tem crente adulterando espiritualmente, porque estão estão flertando com o mundo, estão namorando com o mundo de pecado, com o mundo de imoralidade, somos de Cristo e não podemos nos conformar nem entrar na forma e na forma deste mundo ante Deus, é impossível ser amigo de Deus e do mundo maligno ao mesmo tempo, ou você é 100% Deus, ou não é de Deus, porque Deus não, não reparte a sua glória, Deus não aceita, você ser dele e do mundo, ou você é ou não é, temos que tomar cuidado irmãos, nessas pequenas coisas, porque as coisas mundanas vão envolvendo os crentes aos poucos, ninguém se torna, por exemplo, um viciado no álcool, nas drogas, de um dia para a noite, não, de um dia para a noite ele é viciado, não, é uma pequena dose hoje, uma pequena dose amanhã, e assim vai, e daqui a pouco, sem ele perceber, ele já está dependente, dependente daquilo, a sedução do mundo é como uma fenda numa barragem, num dique, começa pequena, se aquela fenda não for corrigida, ela vai conduzir a um grande desastre, a uma grande abertura, a carne, a nossa velha natureza, nos leva a fazer guerra contra Deus, irmãos, isso é a nossa natureza, a nossa natureza muitas vezes não aceita Deus, a palavra de Deus, mas quando nós subjugamos a nossa carne, a nossa natureza a Deus, nós só temos a ganhar, somos abençoados, o nosso corpo pode ser usado para glorificar a Deus, ou pode ser usado para servir o pecado, a escolha é tua, você foi chamado para glorificar a Deus na tua vida, há verdadeiras paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra Deus, mas que você possa estar bem atento e não aceitar estas paixões carnais, como cristão nós não devemos fugir, nós não podemos muitas vezes fugir da realidade do mundo que está aí, mas nós podemos sim não aceitá-las, nós estamos vendo as coisas erradas, mas não podemos aceitar, irmãos, quando você aceita e quando você vai deixando as coisas sem você resolver essas pequeninas coisas na tua alma, você vai ver que isso vai fazer um estrago, você precisa sair desses lugares aonde vão levar você as tentações, aonde vão levar você ao pecado, fuja dessas coisas, muitas vezes não tem como você não ver essas coisas, mas você não pode aceitar essas coisas na tua vida, José do Egito fugiu da mulher de Potifar, quantas tentações, quantas pessoas que muitas vezes se engraçam para tirar você de Deus, para tirar você da igreja, para tirar você do evangelho, fuja, saia desse lugar de tentação, a única maneira de vencer as tentações da carne é saindo desses lugares, evitando esses lugares que vão levar você ao fracasso, quantas pessoas que estão cedendo as tentações, porque vivem nesses lugares, viver na carne significa entristecer o Espírito Santo que vive em nós, desde que você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou na tua alma, o Espírito Santo entrou no teu coração e a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, não entristeça, não entristeça o Espírito Santo, nós temos um pacto com Cristo e você levaria Cristo para esses lugares de orgia, você tem um pacto com Cristo, você aceitou Jesus e você levaria Jesus para uma autobofesta, para um salão de festa, para um carnaval, para lugares de prostituição, você vai levar Jesus para esses lugares? Não, meu querido, você levaria Jesus para esses shows mundanos e carnais? E tem crente que vem defender, tem crente que não tem nada a ver, tem tudo a ver, tem tudo a ver com a tua vida com Deus, tem pessoas que vão levando, diz que tem Jesus, mas vão levando Jesus para uma intimidade sexual fora do casamento e acham que não tem nada a ver, são pessoas que Jesus já está por lá de fora e ele está batendo e a pessoa não percebeu, acha que está com Jesus, mas Jesus está para o lado de fora batendo, se abrir eu vou entrar outra vez, são pessoas que estão como sanção, que pensavam que Deus ainda estava com ele, mas Deus já havia saído, pensava, quando a prostituta, sanção, o pessoal está aí, ele se levantou e disse eu vou vencer outra vez, não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele, quantos crentes que o Espírito Santo já saiu da vida e ele pensa que o Espírito de Deus ainda está com ele, já saiu, mas eu tenho uma boa palavra, a misericórdia do Senhor é grande, está aqui para vos abençoar, inimizade com Deus é você aceitar o orgulho e a vaidade que o inimigo tenta colocar no coração das pessoas para que as mesmas achem, venham achar que depende delas mesmo, que o sucesso depende de si mesmo, o irmão, o diabo, ele gosta de encher a bola de muitas pessoas, até de crentes, para que o mesmo venha achar que não precisa de Deus, que as coisas vão acontecendo sem Deus, é isso que o diabo tenta colocar na tua mente, mas eu quero dizer que a palavra de Deus ainda é a verdade, sempre vai ser a verdade, e foi Jesus que disse, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, o grande problema hoje é que as pessoas, até na igreja, principalmente na igreja, são levadas apenas acharem que são celebridade, até alguns hinos que se cantam, leva a pessoa a achar que é celebridade, e ninguém mais é servo, ninguém quer se humilhar perante Deus, há tanta vaidade humana que não sobra espaço para a glória de Deus, mas essas guerras interiores e guerra com Deus termina quando eu reconheço que nada sou, que eu dependo dele, que sem ele eu não vou a lugar nenhum, irmão, sem Deus você não vai a lugar nenhum, você precisa de Deus, como nós podemos vencer essas guerras, guerra com os outros, guerra conosco mesmo, guerra com Deus, só tem uma maneira de vencer essas guerras, é tendo submissão a Deus, é submetermos a ele, de corpo, alma, coração, renda-se incondicionalmente a Deus, ponha todas as áreas da sua alma, da sua vida, sobre autoridade de Deus, e você vai ver o que Deus vai realizar na tua vida, alguns homens na Bíblia tiveram fracasso, mas quando eles se humilharam, quando eles confessaram suas misérias, eles voltaram para Deus, e assim eles tiveram paz com Deus, e assim eles tiveram paz consigo mesmo, e eles tiveram paz com os outros, e eles tiveram grande crescimento e sucesso na vida, porque eles se humilharam, porque quem se humilha Deus exalta, a Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo, o diabo não é para ser temido, ninguém precisa ficar com medo do diabo, nós temos é que resistir o diabo, com Cristo na nossa vida, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, o diabo veio para complicar, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, e nós devemos nos manter perto de Deus, quanto mais perto de Deus ficarmos, mais parecido com Jesus nós seremos, quanto mais você buscar a presença de Deus, quanto mais você quiser Deus na vida, mais parecido com Jesus você vai ser, quanto mais você chegar perto do Senhor, mais amigo de Deus você vai se tornar, e assim, importa que ele cresça e desapareça nós, comunhão com Deus irmãos, é uma pista, uma pista dupla, de mão dupla, quando nós chegamos a Deus, a Bíblia diz que ele chegará a nós, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, é uma pista dupla, chegue-se a Deus, quanto mais você buscar a Deus, você vai ver que a presença de Deus vai ser real na tua vida, e você vai sentir essa presença, quantas pessoas, e aqui é a minha preocupação, que pessoas que entram na igreja, passam um tempo na igreja, mas parece que não sentem nada, parece que não conseguem ser tocado, ser, não deixam o Espírito Santo trabalhar na sua vida, irmão, você precisa ter experiências com Deus, e você vai ter experiência com Deus, é procurando Deus, é chegando-se a Deus, é realmente querendo mais de Deus, é promessa dele, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, mas não esqueçam que comunhão com Deus implica em purificação, devemos nos humilhar diante de Deus, Deus não despreza aquele coração humilde, aquele coração quebrantado, quando estamos em comunhão com Deus, uma forte paz começa a jorrar dentro de nós, você precisa sentir essa paz interior, quanto mais você chegar perto de Deus, mais a paz de Deus vai entrando na tua alma, na tua mente, no teu coração, irmãos, não tem coisa melhor do que você ter paz, paz com os outros, paz dentro da tua casa, paz no teu casamento, paz com os teus filhos, paz com os teus pais, paz com os parentes, paz na irmandade da igreja, paz com os céus, paz com Deus e paz contigo mesmo, por que você está em guerra? Por que viver em guerra? Coloque-se em pé nesse momento. por que essa guerra na tua alma, no teu coração, essa inquietação, o que está tirando essa paz? Ah, você quem sabe está a dizer, pastor, você não sabe onde eu moro, onde eu vivo, onde eu trabalho, é uma guerra, todo dia é uma guerra, até pode ser. Eu não sei aonde você mora, onde você trabalha, e os conflitos que você vive todo dia, mas uma coisa eu sei, você tem o príncipe da paz contigo, você tem Jesus, Jesus da paz, Jesus é o príncipe da paz, essa paz com Deus vai abrangendo, vai tomando conta da tua alma, e daí não tem como as pessoas ficarem, não tem como você exceder as provocações, porque maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está contigo, agora não esqueça que as maiores guerras são, é conosco mesmo, é os nossos conflitos interiores, muitas vezes é os nossos complexos de inferioridade, muitas vezes é os nossos complexos até alguns tem complexos de superioridade, outros tem complexos de infância, outros tem complexos da maneira que foram criados, e esses complexos vêm perturbando a tua maneira, e vão impedindo a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus, mas em nome de Jesus seja quebrado nesta noite todos os complexos tudo isso que quer tirar a paz de você ter paz contigo mesmo, paz com Deus e paz com os irmãos e paz dentro da tua casa, seja quebrado todo o poder das trevas que querem manter você prisioneiro de uma guerra interior ou de uma guerra externa ou de uma guerra com alguma pessoa cai por terra tudo isso e que a graça de Cristo e que a paz de Cristo possa inundar sua vida e você possa sair daqui aliviado dizendo eu tenho paz eu estou começando a desfrutar dessa paz porque ele disse dou vos a paz deixo vos a minha paz a minha paz vos dou irmãos não existe paz mais profunda do que essa dada por Jesus receba essa paz baixa tua cabeça baixa tua cabeça sinta essa paz aí na galeria tem essa paz vive essa paz o que está querendo tirar a paz da tua alma o que está querendo tirar você de um caminho seguro que é o caminho dos céus o caminho de deus para levar você por caminhos tortuosos não não aceite isso há uma guerra dentro de você mas em nome de Jesus que essas guerras acabem-se agora coloque a mão no ombro de quem está ao teu lado pai santo pai querido quantas guerras muitas vezes querem surgir dentro da nossa vida da nossa mente do nosso coração muitas vezes sem perceber nós entramos em conflitos em guerras com o nosso parente dentro do nosso casamento com nossos familiares outros irmãos da igreja mas nós sabemos que as piores guerras ainda não são essa nós sabemos que as piores guerras é a guerra conosco mesmo que muitas vezes não conseguimos ter paz conosco e nada parece que está bom nada produz alegria é uma incerteza é um conflito e sabemos que a pior guerra é aquela guerra contigo quando nós muitas vezes não submetemos a tua palavra estamos na contramão daquilo que tu queres estamos na contramão da tua palavra isso tem produzido muitas vezes conflitos que nos levam a derrota e muitas vezes nós não queremos nos humilhar diante de ti mas Espírito Santo a tua palavra nos confronta nesta noite e a tua palavra vem nos confrontando que precisamos nos humilhar e precisamos realmente cortar alguns relacionamentos e algumas atitudes da nossa alma para que não venhamos provocar guerra contigo Deus nós não queremos andar na contramão daquilo que tu queres da tua boa e perfeita vontade mas nós queremos viver em paz Deus dai-nos a paz espírito santo produza essa paz interior em cada vida Jesus aonde tu chegava tu dizia paz seja convosco Deus que essa paz venha inundar esta igreja que essa paz venha inundar o coração daquele que está atribulado angustiado aflito Deus que teu filho possa receber essa paz agora viver essa paz andar nessa paz e sentir essa paz aleluia dê um abraço no teu irmão diga sinta essa paz viva nessa paz os presbíteros os diáconos os auxiliares vem à frente aleluia vamos dar a santa ceia aleluia aqueles que são batizados em águas membros podem permanecer em pé a não ser que esteja com criança aquele que ainda não é batizado não é membro pode sentar se quiser aleluia participe com a alegria da santa ceia receba o pão aí segure o pão segure depois segure o cálice para todos participarmos juntos aleluia 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 bendita és tu Senhor bendita és tu Senhor bendita és tu Senhor mesmo quando falho oh bendita és tu Senhor me am 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 Legenda Adriana Zanotto